É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredinho, que bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Esse é o DJ Libero Único, pô E aí Repel que eu vi Treino louco do YouTube Mácaras de Estoura Música na internet